Cé sumiu! Como é que cês tão? Tava com saudade de vocês. Maravilha! Ó, essa semana já vai ser um pouquinho especial. Seguinte, é a última semana também, a última agenda, né, do ano. Então vai ser um pouquinho especial, mas vamos ficar ligado aí. Vamos perder nada do que vai acontecer. Ó, vai estar tudo muito bem explicadinho lá no jornaldebrasilia.com.br e nas nossas redes sociais. Vamos começar, que esse final de ano tá maravilhoso. Vamos começar então com os grátis! É os que eu mais gosto! Ai, bebê! Seguinte, tá rolando a Feira BSB Mix, edição natal. Vai ser dia 20, 21 e 22. Vai rolar lá no sudoeste. Arte, artesanato, aquele monte de coisa legal que só a Feira BSB Mix tem, das 10h às 21h. Já se programa, vamos lá, vamos aparecer, que é maravilhoso! Também tá acontecendo o Cine Migrantes. É um festival maravilhoso, que acontece em mais de 100 países, paralelamente. Seguinte, vai acontecer dia 22, domingo, lá no Cine Brasília. Então já se programa, a programação completinha vai estar lá no nosso site. dos filmes que vão passar lá. Então, vamos lá, vamos curtir! Pra galera que curte o som um pouquinho mais antigo, uma parada mais retrô, tá rolando lá na Torre, desde o dia 13 até o dia 5, Sesc e Seresta. Você não vai ficar fora dessa. A partir das 19h30, esses dias todos, então já se programa pra você ouvir um som mais retrô, vintage. Falando de baladas, agora uma parte que eu amo. Já viu essa música aqui, ó? Bagunça a minha vida, revira a minha cama. Jorge, Henrique e Rodrigo estarão lá no Dallas, dia 21 de dezembro, sábado. Ingressos a partir de 30 reais, já se programa e não vai ficar fora dessa, né? Vamos curtir um sertanejo, tomar um e arrastar o chifre com asfalto. Ó galera, tá rolando um festival maravilhoso lá no estádio, é o Pavilhão Luz. Começou lá no dia 3 de novembro, várias atrações maravilhosas, eu já fui lá, curti demais. Recomendo você, ó, a gente vai botar a programação toda bem completinha lá no site, então já vê que dia você quer ir, que dia te agrada mais. Por exemplo, domingo agora vai ter ferrugem, roda de sábado ferrugem. Então é esse programa que eu, por exemplo, vou estar também curtindo, sambando e tem que ter, né? No estádio, se prepara, se programa a partir de 50 reais os ingressos, então já garante o seu. E vamos nessa, né? Galerinha, vai rolar também dia 21 sábado agora, o baile da MC Rick. Sabe aonde? Bamboa! A partir das 21 horas vai estar baratinho, então já se liga, se programe para curtir uma parada, vai dar uma festinha e bamboa nas melhores casas de Brasília, você não vai ficar fora dessa, né? Bora lá! Como sempre, eu não posso esquecer de falar do outro Calafi aqui, né? Um dos lugares que eu mais gosto também. Seguinte, quinta-feira, a famosa quinta no Calafi, essa vai ter o Sentadão. Hã? Funkzão! Top moendo com MC Maher e várias outras atuações. Sabe como é que é aquele funk de rastarravo até o chão? Então já se programe, vamos dançar, levar todo mundo, os brother tudo, a galera que a gente está de férias. E férias é para curtir, para dançar, beijar na boca, beber. Então, bora nessa, quinta no Calafi. E para finalizar esse bloco de baladas com chave de ouro, já vai se programando que é o seguinte, depois da cia, dia 24, Natal, tem festa para ir. Oca Christmas com os melhores DJs de Brasília e região, música eletrônica, negócio tut-tut, até amanhecer, até 9 horas da manhã. Ó, vai ser lá na hora da bebê, já se programa, ingressa a partir de 40 reais. Então corre, garante o seu, né? Que depois da cia tem festa, tem balada, tem curtição. Vamos começar o bloco cultural. Seguinte, galerinha, lá no CCBB está rolando Vamos Comprar um Poeta. Ó, já se programa, a partir de 4 horas da tarde, ingressa a partir de 15 reais também, baratinho. Vamos lá curtir, cultura é sempre bom, né? Galera, tá rolando um espetáculo crônico cômico com Cláudio Falcão. Seguinte, é lá no teatro do Brasília Shopping, então já se programa, ó, a partir de 4 horas da tarde, 15 reais, tá aqui a data, então é com você curtir, rir e se divertir. Vamos nessa. Sabe aquele cara que fala assim, e aí quebrada, pose de quebrada? Tiago Ventura, isso mesmo, galera. Vai estar no Museu Nacional da República, a partir das 19 horas, sabe que dia? Dia 21, sábado. Então se programa, vamos rir que o cara é bom, viu? Ingressos a partir de 50 reais. Eu acho que eu vou porque eu me amarro no cara, o show dele é top. Programação pra família, pros amigos, pra todo mundo. Vamos curtir. Gente, que ano maravilhoso foi estar aqui com vocês. Essa foi a última, última agenda do ano. Muito mais especial, com muito funk, muito sertanejo, muita curtição. Valeu demais, ano que vem estaremos de volta. Mas na verdade, vou contar um segredinho pra vocês. Ainda vai rolar mais uma agenda especial de final de ano, só de Réveillon, especialmente pra vocês. Muito obrigado por me assistir até agora. Eu sou Paulinho, me siga nas redes sociais também. E até ano que vem. Beijo. Ah, seguinte. Vai estar tudo bem completinho no jornaldebrasilia.com.br E nas nossas redes sociais também. Então vamos nessa. Tchau. Tchau.